E aí rapaziada, beleza? Como que vocês estão? São os loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano Seguinte, rapaziada, tamo voltando aqui de Viporã E aí, rapaziada, mano Vamos ver quantos que a motoca pega aqui nessa porra, mano Que aqui o bagulho vai dar uma esticada ali na frente e mostra Por enquanto o Paulinho da XRE tá dando pau em todo mundo O Paulinho da XRE tá de titã, vai entender Sai da frente, CB Vamos pegar a CB650, rapaziada Vamos ver Estradinha aqui tá muito ruim Pra correr demais, mano Por isso que eu fui mais de boa, tá ligado? Tem um quebra-mola aqui, né, mano? Então não dá pra não abusar Quebra-mola não, rotatório E o asfalto tá com bastante imperfeição Aí, aí, aí tá porra Bateu um mosquito no meu olho, mano Ah, pra não botar, mano Toda vez, mano Bate um bagulho no meu zóio Que merda Pior que eu não gosto de ficar com a viseira fechada Parece que abafa, tá ligado? Cheio de queimada Vem, CB Olha o asfalto do jeito que tá aqui Você é louco Tá perigoso esse asfalto O Marco Paulinho da GoPro tá lá pra trás Agora ele tá pra trás Agora que se foda Vou fazer o quê? Quero dar top speed, pai Eita porra Vai, taruga Lógico que o carrinho vai atrapalhar, né, mano? Vamos esperar os moleques Eles vão ficar muito pra trás Radar ali na frente Chegou o radar Mostra XJ Vamos ver se os caras tá chegando CB 650 que vai lá pra trás Né? Grau Tô fraco, hein? Tá achando que ela tá de brincadeira, moleque? Tô fraco, hein? Entra aqui, rapaziada Cadê os moleques? Esse moleque tá longe, hein? Coitado desse O Paulinho da XR passou batido Se o Marco passar também Eu vou pegar o... Vou sozinho Onde o Marco? Marco velho Tá demorando, hein, mano? Odeio quando isso acontece Um passou, cadê o outro? Os dois tá de tia, tá? 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 Tchau, 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 tchau Levamos ou na veste? É, bagulho pesado Zona leste de Londrina Vamos atravessar a quebrada Quebrada linda É, pesada quebrada Tchau, pesada Quebrada de malandro Tô muito feliz, mano Sério A festa, mano Acho que vai ser muito legal Bastante gente tá Comprando pulseira, tá ligado? Bagulho, acho que vai ser Esse é um rolê top, mano Graças a vocês Que tão aí junto comigo, mano Queria agradecer a Deus por Por me dar criatividade Me dar ideias pra Tá tirando o sorriso do rosto de vocês Tá ligado? É, 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 é O bagulho é foda, mano Tá ligado? As vezes a gente pensa, mano Que produzir vídeo pro YouTube É um negócio tão fácil Alguns pensam Alguns não pensam Que muitos teve sorte Em ter um canal grande Mas não é, mano Persistência, velho Vale mais do que muita coisa As vezes a gente vê Um ou outro canal aí Que consegue subir Por causa de ajuda De outros canais gigantes Mas, galera Pessoa que cresce assim Nunca vai saber, tá ligado? É Quer postar um vídeo E ter dez visualizações E você Aguardar um comentário chegar Tá ligado? É, tio Olha o buraco aqui, mano Fica uma pô É uma tarefa muito difícil, rapaziada Muitos não têm Paciência, mano Muitos querem só Sucesso Pensando em dinheiro Que os vídeos podem Podem trazer Tá ligado? E eu dou graças a Deus, mano De quando eu comecei a gravar Eu não tinha maldade nenhuma com isso Porque eu não sabia que Youtuber Tipo assim Tinha uma imagem tão forte Na sociedade E Quanto é dinheiro, mano Eu tinha meu trampo Tem meu trampo, tá ligado? Trampo de ensino superior Meu trampo não é ruim Me fudir pra caralho Pra ter ele, mano Então, mano Ele me sustentava também Não foi por dinheiro, não É aquele lance, né? Peguei a câmera emprestada Gravei Se vocês gostou Me deu uma dó De parar de postar vídeo Quando eu tive que entregar a câmera Que não era a minha Aí nós tá aí Deve ser aí Olha no que deu Tá ligado? É, mano Desse jeito mesmo Jatão O bravo comendo solto Deus quiser Essa festa Vai ser foda É, mano 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 Pesado, tio É isso aí, né, rapaziada Vou terminar esse vídeo por aqui, mano E até a próxima, hein, valeu, fui